E aí, pronto para desafiar sua memória visual? Então vamos! Observe as seguintes imagens, tente memorizar todos os detalhes. Encontre a fruta certa entre essas quatro opções. É esta aqui. E estas quatro casas. Alguma lhe parece familiar? Esta aqui é a certa. E agora, vamos ver se você consegue identificar a garrafa certa. É isso aí! Parabéns! Agora, vamos seguir em frente e dificultar um pouquinho as coisas. Tente memorizar estes cinco objetos. Encontre as flores certas entre estas quatro opções. Apesar de todas as flores serem da mesma cor roxa, só esta aqui é igual à da imagem anterior. Lembra qual é o limão? É este! Vamos ver se você consegue encontrar a bolsa certa. É a rosa. E as pantufas. É o primeiro par da fileira de baixo. Do hambúrguer você se lembra, né? É o do meio. Próxima rodada. Tente memorizar estas cinco imagens. Encontre o cogumelo correto entre as cinco opções. Achou! Vamos ver se você consegue encontrar o morango certo. Aí está ele! Vamos tentar identificar o sorvete original. Só este está correto! Você consegue encontrar a estrela original entre estas cinco? Aí está ela! E a abelha! Está vendo ela? Oh, oi! Próxima rodada. Observe estas imagens. Agora, tente encontrar a estrela que mostramos entre estas seis. É a primeira! E qual destas é a flor que estamos procurando? É o quinto buquê. Mas a segunda flor é da tarefa anterior. Então pode parecer familiar para o seu cérebro. Vamos continuar! Qual é a bolsa certa? É esta aqui! A terceira opção lhe parece familiar? É a bolsa que mostramos na segunda rodada. Identifique a casa que mostramos entre estas seis imagens. Aí está ela! Que tal estas seis opções? Qual é o gato que procuramos? Aqui está ele! Encontre o cachorro! É o segundo! Próximo desafio! Foque nestas imagens e faça o seu melhor para memorizar a ordem delas. Agora, vamos cobrir todas! Você lembra do que está escondido nesta terceira carta? A rosquinha! E na cesta! A caneca! E na primeira carta! Nossa abelha! Agora, na segunda carta! A bala! O que está escondido atrás da quarta carta? As meias! Lembra do que a quinta carta esconde? Os tênis! Vamos para o próximo desafio! Tente memorizar estas imagens! Agora, vamos escondê-las! O que está na quinta carta? É o anel! E o que você me diz da terceira carta? A banana! E na sexta? É a maçã! Lembra do que estava na primeira carta? O que está escondido atrás da quarta? O que está escondido atrás da quarta? O celular! Lembra do que está escondido atrás da quarta? Os óculos! Parabéns! Próxima rodada! Ok, vamos esconder estas imagens! Lembra do que estava na sexta carta? O girassol! E qual era a primeira imagem? Uma laranja! Adivinhe qual imagem está escondida na quinta carta? A nuvem! O que me diz sobre a terceira carta? São as luvas! E na segunda, o que há? A tesoura! Qual imagem está atrás da quarta carta? É a flor! O que me diz da oitava carta? É o carro! E na sétima, o que está escondido? A árvore! Vamos dificultar um pouquinho as coisas! Tente memorizar estas dez imagens! Vamos esconder tudo! Lembra onde o médico estava? Bem aqui! E a rosa! Ela está atrás da sétima carta! Encontre a mão! Ela está aqui! Vamos tentar encontrar o morango! Próxima rodada, vamos focar nestas dez imagens! O tempo acabou! Vamos cobrir todas! Lembra o lugar exato da chave! Ela está bem aqui! Ela está bem aqui! Você sabe dizer onde está o cisne? Atrás da oitava carta! E o trevo! E o trevo! Aqui está ele! Vamos tentar encontrar a caneca agora! Ela está aqui! E o sol! E o sol! Está atrás da sétima carta! Agora, tente memorizar estes vegetais! O tempo acabou! Vamos esconder! Lembra onde está o alho? Isso mesmo! Onde o milho está escondido? Atrás da sexta carta! E a abóbora! Ela está bem aqui! Cadê a cenoura? Atrás da quinta carta! Lembra de onde está a cebola? Ela está atrás da sétima carta! E a berinjela? Oh! Aí está ela! Próxima rodada, você tem apenas alguns segundos para memorizar as seguintes imagens! E agora, vamos escondê-las e tentar descobrir onde está o hambúrguer! Está aqui! Lembra de onde o donut está? Ele está escondido na terceira carta! E a pizza! Está bem aqui! Cadê o sorvete? Está escondido! Atrás da oitava carta! E o queijo? Bem aqui! Encontre o sanduíche! Ele está na nona carta! Bom trabalho! Salve! O queijo?